Foi nos jogos, basicamente, com ir para casa de amigos, jogar no Timex 2048, no Spectrum, e coisas do género. Depois... e esta foi a minha primeira relação com computadores, porque eu, nessa minha relação de adolescente, era muito pouca, aliás, não fazia puto de ideia do que era essa coisa de zeros e uns, porque eu sempre fui até à universidade um desportista, e, portanto, a minha carreira, inclusivamente no secundário, foi na área de desporto, até que chegou o momento em que tinha que decidir para onde é que eu ia, e no décimo segundo ano tinha que mais ou menos começar a perceber, bem, vou para desporto ou vou para outras coisas, e tomei a decisão e, na altura, infelizmente, vou-lhe chamar, tive, para mim, enquanto pessoa, acredito que tomei uma boa decisão, na ótica de perceber que havia aqui um caminho que, na altura, estava muito incipiente, era o tal bicho estranho, mas que houve uma lógica, um bocadinho de visão, de perceber o que é que aí vinha. E, portanto, tinha que começar a preparar aquilo que era um futuro profissional, e dentro daquilo que é uma estratégia, e que hoje analiso de uma forma diferente o que é que é isso de estratégia, e agora estratégia digital, ainda agora acabei de fazer um artigo sobre estratégia digital, nós fazemos planos há 3, 5 anos, genericamente. E, na altura, fiz essa análise e perceber o que é que eu vou, o ir para um, naquele caso, para uma linha mais de desporto, tinha uma carreira, obviamente, não só na educação, como potencialmente noutras áreas, poderia ser um mourinho desta vida, também era uma boa perspectiva, mas decidi, em verdade, pelas áreas mais techie. Quando comecei nesse aspecto, depois também o meu irmão, que é mais velho, apesar de também estar ligado mais a áreas de gestão, também tinha aqui um mexinho mais nas áreas tecnológicas, e, portanto, começámos ali, tivemos o nosso primeiro computador, que era um Hightower, assim, deste tamanho, que devia pesar para aí uns 10 quilos, para aí, que o pai nos comprou, e depois andámos a brincar às BBS e a fazer umas coisas com os modems, a fazer aqueles barulhos espetaculares, não é? E foi aí que foi, eu, e, portanto, eu entrei no técnico, não sabia programar nada, portanto, era completamente um, eu, um animal estranho dentro da informática quando entrei no técnico, e depois acabei por embeber daquele espírito do que é que são os zeros e uns, gostei, foi duro, obviamente, no início, mas permitiu-me, hoje em dia, ter um conhecimento daquilo que é um mundo social geek, um mundo social que eu vinha de uma área de desporto muito, relações humanas, vou-lhe chamar assim, e, hoje em dia, no mundo empresarial, tudo isto me trouxe valor, enquanto pessoa, enquanto gestor de empresas, de pessoas, etc. E esta foi a minha curta revolução digital na altura, portanto, em 93, já lá vão 26 anos, bem, 26, quase 27, e este foi o desafio. Portanto, eu passei os meus anos do técnico de forma, em crescendo, fui cada vez mais gostando deste tema, adicionalmente, dentro do técnico, eu enverdei depois também por uma especialização que eu, que gosto, mas que não pratico, e nunca pratiquei, não sei se um dia destes, pode ser que mude vida, que é a parte da tecnologia na parte industrial, e, portanto, mas que hoje, também a mim, me dão ferramentas para compreender melhor temas como robótica, automação e afins. E, dentro do meu curso, existia aquilo que era a informática industrial, nos últimos dois anos havia essa especialização, ou, portanto, havia um conjunto de cadeiras que nos permitiam essa visão, e, portanto, hoje, também, nós, quando ouvimos falar em Internet of Things, em inteligência artificial, são coisas que, para mim, eu olho para trás, e já o fiz naquela altura. Hoje, ouvimos falar em inteligência artificial, e eu fiz um projeto de investigação dentro do técnico de redes neuronais, portanto, isto em 97, por aí, e, na altura, uma coisa estranha, que era aplicar a inteligência artificial a soldaduras, portanto, uma coisa, na altura, era, de facto, estranha para mim, e perceber como é que os neurónios daqueles algoritmos eram aplicados na melhoria contínua, precisamente, do processo de soldadura. E foi bastante interessante, depois, até em trabalho final de curso, aquilo que era uma prensa hidráulica, programá-la, porque, na altura, era botões, e, portanto, foi instalar um equipamento, sensorizar, e, hoje, olho para trás e vejo, olha, eu lá atrás já fazia disto, não é, de facto, novo. Há, é uma camada e uma de, chamada de abstração e de marketing, obviamente, que faz esse push, e que é a massificação, obviamente, deste conjunto de conceitos, e que, hoje, são essas ferramentas, lá atrás, que me permitiram, hoje, também fazer outros desafios, compreender, de facto, como melhorar em si. Portanto, esse foi o meu percurso mais académico nos últimos anos. Em 1998, ainda, eu comecei a trabalhar, portanto, terminei o curso, e, um de agosto, que me dei o meu primeiro dia de trabalho, um de agosto de 98. Portanto, há aquelas datas que nos ficam marcadas. E, em 99, arranquei aquilo que foi um projeto com muito sucesso, e fui trabalhar para uma multinacional americana, que tinha o seu escritório em Portugal, e, depois, uma operação portuguesa efetiva. E, em 99, ganhámos aquilo que foi um projeto muito interessante, na antiga TLSL, que se chamava Netsetra. E esse foi um projeto tão aliciante, porque era tudo novo. Foi montar um Internet Service Provider, e onde se aprendeu, de facto, muito de arquiteturas de internet, com pessoas que vinham da Austrália, da Índia, com várias empresas, várias tecnologias. E foi, de facto, montar. E, no meu caso, ou na minha equipa, éramos dois. Era eu e outro colega, que hoje somos melhores amigos. Porque, de facto, ali lado a lado, crescemos em si. Esse projeto teve tanto sucesso dentro do grupo Vodafone, que, em 2000, fomos exatamente... Toda esta equipa da nossa empresa, da Sun Microsystems, e mais outras empresas tecnológicas que tinham montado em Portugal, fomos replicar este modelo, mas em Londres, naquilo que era a agenda do projeto Vis-à-Vi. A Vis-à-Vi era a joint venture entre a Vivendi, entre conteúdos e a Vodafone. E que foi... E aí... E depois tinham... Aquilo que eram os consultores estratégicos, bastante conhecidos, da Boston Consulting Group, e onde aí eu tomei, também, mais consciência com algumas das tendências futuristas. E estávamos em pleno internet boom. E, nessa altura, de facto, o começar a perceber, para já, eu, num fornecedor tecnológico, eu tinha acesso à tecnologia de ponta. Adicionar mais outras tecnologias de ponta de outros hardware vendors, software vendors, etc. Mais os tipos que viam ainda mais lá à frente, deu uma experiência brutal, do ponto de vista de visão do que é que se antevia, sendo que, logo na altura, eu tive várias discussões, em particular com as equipas da Boston Consulting Group, a dizer-lhes, o mercado ainda não está aí. O mercado não está preparado, não temos equipamentos, etc. E essas foram algumas das discussões que, na altura, tinha, porque, para todos e feitos, aquilo era... Arrancar um projeto em 2000 para o mundo 2G, mas em que já estava... Aquilo era um projeto 3G, o mundo não estava aí. E estas foram as discussões e, de facto, o projeto... Arranquei o projeto, tive seis meses em Londres em termos de coordenação de equipas, inclusivamente a equipa portuguesa chegou lá, chegou a ter salvo erro de 12 pessoas e depois foi... Depois deixámos para a empresa, para a nossa empresa, mas em inglesa, continuar o seguimento desse projeto, mas o projeto, como um todo, acabou por ter este problema que foi arrancar antes de tempo, antes daquilo que o próprio mercado estava preparado. Não só tecnologicamente, como também o comum cidadão ter o hábito, como hoje, de pegar no telemóvel, navegar, etc. A velocidade da comunicação era... Não era nada, na altura. Aquilo nem havia imagens, era texto, não é? Portanto, obviamente, a usabilidade aqui era uma grande barreira. E, portanto, nessa altura foi quando eu, de facto, tive essa visão e teve contacto com muito daquilo que para aí vinha. O saltar para o fazer um MBA, por exemplo, foi o perceber que eu não podia ser tecnológico, meramente tecnológico, e tinha, de facto, aprendido com várias experiências, com estes projetos, estes projetos que comentei e outros, e tinha que perceber, de facto, daquilo que era negócio. Na engenharia informática, no técnico, nós não falamos negócio, falamos puramente tecnologia, se quase direi, saímos lá de um dos verdadeiros geeks, mas eu percebi que, um, eu estava a gerir pessoas, estava a gerir negócio, estava a gerir vários chapéus do ponto de vista da empresa, e para ajudar, inclusivamente, não só a minha empresa, mas para ajudar também aquilo que é o chegar mais perto daquilo que é o negócio do próprio cliente e ajudar esse cliente, eu precisava de ter as bases. Foi aí que, que acabei por dar este salto para o fazer um MBA e ficar a perceber e ter aquilo que são bases de finanças, que para mim, era as finanças lá de casa, fusões e aquisições, projetos de investimento, bom, um conjunto de valências que para mim eram essenciais nesse prisma. E, portanto, passei nessa fase, de facto, a ter alicerces tecnológicos e alicerces de gestão, foram desafios muito interessantes e que hoje me permitem, ou quase direi, estar onde estou, a gerir empresas, também, e de uma forma em que consigo aliar e eu consigo estar a discutir no limite com o administrador de bases de dados, que ele não pode estar a fazer assim. Tenho esta capacidade, porque lá atrás eu tive a administração de bases de dados, estou a definir aquilo que são arquiteturas e ao mesmo tempo estou a definir budgets, orçamentos, gestão comercial, etc. Portanto, são estas valências que eu fui adquirindo ao longo dos anos, errando algumas vezes, aprendendo muitas vezes e é isto que me leva hoje até aqui e inclusivamente ter a capacidade de discutir com os vários clientes em vários espectros quer de negócio quer de tecnologia. Portanto, é um... Obviamente, eu tenho que perceber o que é que é o meu espaço competitivo, tenho que, obviamente, entender o conjunto de tendências e aquilo que naturalmente são velocidades. O definir uma estratégia numa empresa, nós estamos a definir num espaço de 3 a 5 anos, grosso modo, pois depende daquilo que é o mercado específico onde aquela empresa se coloca. e eu 3 a 5 anos deverei ter aquilo que é o meu target em si. Como é óbvio, isto é uma viagem. Eu costumo, nas minhas aulas de estratégia, costumo explicar que isto é como ir de Lisboa ao Porto. Eu sei que o meu objetivo é ir até ao Porto, mas... Eu tenho... Um, antes de mais, eu tenho que perceber quais é que são as minhas condições enquanto empresa. Quais é que são as minhas variáveis, em que contexto é que eu estou em si. Depois, tenho que definir o que é que eu... Onde é... Qual é que é o meu alvo, onde é que eu quero chegar, não é? O chegar ao Porto é um exemplo. E depois, tenho que avaliar os caminhos para lá chegar. E, portanto, eu tenho, de facto, que avaliar vários caminhos, o chegar de... O ir de Lisboa ao Porto, eu tenho várias formas e depois, claro, eu posso ir pela A1, pela Nacional, de bicicleta, de carro, de comboio, de avião. Aquilo que eu tenho que fazer é o contexto que é o que é que economicamente, não é financeiramente, o que é que economicamente é mais importante para mim naquele momento, naquele contexto em que eu estou hoje a definir uma estratégia para a minha empresa. Ok? Sabendo que uma estratégia é definir com um enquadramento de ignorância parcial. Ok? E, portanto, o facto de eu dizer eu tenho que chegar ao Porto, eu sei que depois, taticamente, eu tenho que ir fazendo passo por passo. Olha, agora vou até Santarém, a seguir vou até Leria, depois Coimbra, Aveiro, e chego ao Porto. E, portanto, quando eu defino uma estratégia de 3 a 5 anos, aquilo que eu estou a fazer é definir onde é que eu estou, quais é que são as minhas fragilidades, o que é que eu tenho de bom e onde é que eu quero chegar, e depois estruturar a pouco e pouco aquilo que são os meus indicadores do ano 1, ano 2, ano 3, etc. Nesta viagem eu tenho que ter, e essa é a incógnita, ok? Eu tenho que perceber que tenho que ter agilidade para corrigir, não é? Portanto, e perceber, e por isso é que é importante logo à partida nós definimos aquilo que são os indicadores de gestão o gerir é medir e, portanto, eu preciso ter, de facto, pontos e variáveis de indicadores, tal como estou a guiar um carro e eu tenho um conjunto de luzes e acelero e desacelero e travo e afins, o gerir uma empresa é fazer isto, é ter, de facto, indicadores que me vão permitindo perceber, olha, no ano 1 eu afastei-me ou aproximei-me ou até fui mais rápido do que tinha e assim sucessivamente. O mudar a estratégia, existem três formas de, ou três razões que justificam a mudança estratégica. Uma delas é uma básica e simples que é, entrou um novo conselho de administração, um novo acionista e diz, olha, já não vamos para o Porto, agora vamos para Faro, ok? É uma conjuntura de gestão da própria empresa. Outra, obviamente, é, entrou aqui um, um, um fator tecnológico disruptivo, ou um concorrente que não estávamos à espera e o mercado mudou. E eu não posso, enquanto empresa, estar cego e, e aqui há um caso excelente, histórico, que é, a Nokia, vou-lhe chamar, ignorou completamente aquilo que foi uma entrada de uma tecnologia disruptiva ou de uma forma, não tecnologia, mas de uma forma distinta de entender o mercado e a forma como, neste caso, de usabilidade das pessoas, que foi a entrada de um iPhone e depois logo dos Androids e a Nokia continuou naquilo que era o seu caminho para o Porto, o seu objetivo e ignorou por completo aquilo que foi essa tecnologia e, portanto, quando acordou já foi dois anos a seguir e já foi tarde. e, portanto, esta é uma mudança e depois a outra é chegar ao Porto, next step, qual é que é a próxima fase da estratégia? Portanto, eu, do ponto de vista de gestão, nós temos que ter esta consciência que é, à data de hoje eu sou ignorante para o futuro, mas sei mais ou menos, eu tenho que perceber que numa primeira fase eu tenho uma nebulina, mas eu tenho que perceber que é mais ou menos ali que eu tenho que seguir. O que é que eu gostaria? Quais é que são os recursos que eu preciso ter para alcançar aqueles objetivos? E vamos a pouco e pouco e nesta viagem vamos afinando o conduzir o carro, neste caso o conduzir uma empresa. Um elefante ou um petroleiro para parar é uma máquina muito mais pesada, mas hoje aquilo que são organizações e por isso é que estão a nascer tantas startups é precisamente que a agilidade e a velocidade das coisas é muito, muito mais elevado e o que obriga mesmo aquilo que são as grandes empresas a terem que mudar mesmo internamente muito daquilo que é a forma de ver a própria estrutura da própria organização. Isto é, aquilo que são organizações historicamente, olha, do ponto de vista da organização mais estratificadas, mais tipo militar, não é, onde o processo de decisão é muito mais longo, este conceito tem que ser diferente. Eu vivi muito no mercado de software e como é óbvio eu tinha acesso muito facilitado no limite ao CEO e era, quase direi, um consultor cá em Portugal. Isto é, as áreas tecnológicas têm nesta forma de agilidade e de velocidade em ensinar também aquilo que são modelos tradicionais ou empresas mais tradicionais. Isto é, os petroleiros têm que perceber como é que, ou como é que se vão dividindo e trabalham em rede, mesmo internamente, ou, de facto, têm ali uns motores diferentes de gestão. E hoje em dia trabalhamos muito em rede, cada vez mais, o processo de comunicação tem que ser muito mais facilitado, muito mais em tempo real e não na lógica de eu agora vou fazer um ofício ao meu diretor, o diretor faz ao administrador que depois vai ao presidente e vai ao conselho de sábios no limite, até ao processo de decisão. Isto demora tempo e no limite o tempo são meses ou então anos. A velocidade das coisas hoje e que em termos práticos é o que a tecnologia está a fazer, é acelerar processos de decisão e, portanto, muitas vezes, e tal como o Charles Darwin dizia, são aqueles que são mais aptos à mudança, são aqueles que vão sobreviver, não é o mais forte nem o mais inteligente, muitas vezes é, de facto, aquilo que mais rapidamente se adapta. E, portanto, mesmo as grandes empresas que têm hoje em dia preocupações e eu vejo, de facto, na maioria das grandes empresas preocupações de como é que vão mudar e como é que vão fazer com que o petroleiro se aproxime mais de uma lancha, quais é que são os modelos organizacionais mais efetivos e mais ágeis para aquilo que é a sua própria indústria, porque, caso contrário, pode existir, de facto, novas formas. A União Europeia lança sensivelmente de dois em dois anos aquilo que é um Digital Transformation Scoreboard e o último que lançou foi em julho de 2018, junho a julho. E uma das coisas que me preocupa do ponto de vista de país é uma variável que é o e-leadership. Nesse e-leadership Portugal de 2017 para 2018 inclusivamente piorou o grau. E este e-leadership é a capacidade tecnológica de gestão dentro das empresas. Isto é, quais é que são os skills e a visão para o mundo digital dentro das organizações. Portugal desceu de 2017 para 2018 e inclusivamente está provavelmente no patamar 25% menos portanto claramente abaixo daquilo que é a média da União Europeia onde países como a Irlanda Luxemburgo e afim estão no topo e Portugal está abaixo desta média. Isto paga-se não é hoje paga-se daqui a 5 10 anos porque é hoje que as empresas nacionais estão a definir estratégia e em particular Portugal tem de perceber e cada uma das suas empresas tem de perceber onde é que se vai posicionar mediante aquilo que é um mundo cada vez mais global que hoje a tecnologia nós começamos a ver aquilo que é a atuação global mas onde eu posso personalizar localmente e de uma forma onde os meus custos são muito mais baixos e portanto cada vez mais as empresas não estão a concorrer com o mundo ou com empresas globais estão a concorrer ou desculpem locais estão a concorrer com empresas globais onde e são cada vez mais porque é porque os custos e a tecnologia o que está a fazer é garantir que os custos são cada vez mais baixos do ponto de vista de produção de gestão etc e portanto eu consigo uma empresa na Índia nos Estados Unidos consegue personalizar aquilo que é a imagem necessária do cliente português cá em Portugal também e portanto dou um exemplo ainda semana passada aliás esta semana saiu um artigo meu sobre a impressão 3D é um exemplo prático que é o que é que é o processo de transformação que as impressoras 3D vão ter de impacto no futuro e vão ter de impacto porque eu se tenho uma fábrica e há pouco estar a falar de fábricas e portanto mais uma vez tenho aqui alguma sensibilidade a esse tema eu tenho máquinas maquinaria matérias-primas etc se eu em minha casa tal como imprimo uma folha A4 com o meu texto do Word ou do Excel se eu chegar e for ao meu computador e disser olha agora quero imprimir uma cadeira esta cadeira onde estou sentado o que é que acontece a empresa que faz estas cadeiras é um processo completamente de transformação radical no limite de indústrias que desaparecem que é a indústria da fábrica que faz esta cadeira é a indústria da logística que transporta a cadeira é a indústria da loja que vende esta cadeira e a questão é onde é que estas empresas de futuro se vão posicionar elas podem ter de facto um papel a fábrica tem a mente tem a massa cinzenta lá de desenhar de fazer mas tem que passar a entregar cadeiras em software portanto deixa de fazer de ser uma empresa fabril para ser um prestador de serviços de software com obviamente toda a inerente transformação que é passar de hardware para software eu costumo dar o exemplo da blackberry que deixou de ser uma empresa declaradamente inclusivamente do ponto de vista estratégico dizer eu perdi o jogo do hardware eu hoje eu tenho um conjunto de competências de software eu hoje sou software e vou para esse mercado posicionar-me portanto na indústria é um bocado isso o tema da impressora 3D é isso na forma como nós gerimos até a nossa própria casa hoje já começo a falar com a Alexa da Amazon e dizer apaga as luzes acenda as luzes liga a televisão etc onde é que ficam as empresas que fazem os casquilhos das luzes onde é que fica as empresas que fazem as fichas etc elas próprias têm que se transformar porque cada vez mais aquilo que eu tenho são formas de usabilidade muito mais facilitada de eficiência para o consumidor final e onde tem empresas e se a empresa não se mudar outras vêm e vão fazer porque vão em busca daquilo que são novos mercados novas tendências aquilo que a tecnologia nos dá é no espaço de 24 horas nós sermos mais eficientes eu hoje faço 3, 4, 5, 6 vezes mais em 24 horas do que fazia há 10 anos atrás e só o faço porque tenho na palma da minha mão provavelmente pelo menos isso uma capacidade de computação e de usabilidade que não tinha há 10 anos atrás daqui a 10 anos não sei se é na palma da minha mão a mim faz-me confusão falar com com coisa com hardware sem sem escrever pelo menos mas hoje obviamente nós já começamos a falar eu falo com a Alexa já lhe digo good night Alexa e ela apaga-me as luzes daqui a uns 10 anos há de ser muito mais ainda ontem estava a ver uma das minhas filhas a pegar no iPad a carregar no microfone e a dizer patrulha pata e o YouTube a mandar-lhe os vídeos da patrulha pata portanto daqui a 10 anos aquilo é completamente natural está no ADN dela certamente no meu ainda é um processo de adaptação mas é de lá chegar também portanto é um isto é o mundo digital na sua máxima ponta de sucesso ainda não somos velhos mas mas temos filhos e e é e é esse nível ali do ponto de vista de comunicação social e afins é interessante olhar para os nossos filhos eu tenho um filho de 16 são 4 são 16 14 5 e 3 inclusive o que dá para perceber que eu tenho aqui até duas gerações dentro dos meus filhos e é interessante nessa na componente dos mídia ver como é que eles usam porque daqui a 10 anos um vai ter 26 24 e as outras vão ser adolescentes é aquilo que daqui a uns tempos vamos estar a falar de 25 30% daquilo que é a população e portanto o consumo direto daquilo que vai acontecer e olhando para eles aquilo que nós vemos é eles não veem de todo o televisão aquilo que era nós esperarmos pelo minuto segundo dos Jogos Sem Fronteiras do Festival da Canção do Telejornal do primeiro filme 3D que era de um tipo da Lagoa não sei quantas íamos todos à papelaria comprar os óculos etc isso mudou não é e portanto o momento é eu consumo de facto quando quiser e esse é um desafio os jornais portanto o mundo da notícia a papel de facto é diferente e portanto aquilo que eu vejo não tenho a certeza a este nível que este tipo de de jornal ele próprio também tem que se mudar numa perspetiva de que quase direi há também aqui uma convergência de meios e de canais e pegando até no exemplo da rádio a rádio de facto transformou-se de uma forma muito muito interessante porque entendeu que o seu meio já não é só o áudio o seu meio é o digital e é o social e portanto hoje em dia uma rádio que se preze tem as câmeras nos estúdios não é antigamente o lector de rádio no limite até ia de chinelos e de calções e tinha a sua voz e era o único meio de comunicação hoje em dia é tudo e portanto hoje em dia a rádio já não é só aquilo que eu vou ouvir no carro a rádio é espetáculo tenho várias formas de lá chegar para aquilo que é o meu objetivo os jornais estão com muitas dificuldades em perceber como é que vão transformar aquilo que era a sua escrita eu acredito que devem ser cada vez mais meios de comunicação especializados onde mais uma vez eu vou consumir aquilo que me interessa eu vou subscrever um conteúdo eu vou subscrever de facto durante um mês o que quer que seja e portanto eu tenho que perceber que aquilo me interessa ok para consumir caso contrário eu vou a sites generalistas mas hoje em dia até temos inteligência artificial a produzir textos que nós lemos aquilo e até achamos que foi alguém que escreveu na realidade são máquinas muitas das vezes a televisão está com imensas dificuldades a televisão está em muitos chubeques sem saída claro porque quando temos Netflix Amazon e Google e afins como concorrência e mais um exemplo daquilo que há pouco estava a referir que é eu já não estou a concorrer a RTP já não está a concorrer com a CIC nem com a TV estamos a concorrer com outros patamares e outros outros monstros que estão a atuar localmente quando uma Netflix faz vídeos e filmes específicos para aquele país porque os custos da própria produção baixaram drasticamente portanto estão a concorrer diretamente com as televisões e portanto mais uma vez eu acredito que as televisões se devem transformar numa perspectiva mais de especialidade de conteúdos e que possam vender esses conteúdos no limite fora da sua televisão ok isto é as televisões eu acredito que deveriam ser um bocadinho mais de produtores e não só no meu quadrado há aquela música do Panda que tive este fim de semana no Festival do Panda e portanto é a música do meu quadrado isto é o quintal e tem que sair do seu quintal e tem que de facto começar a testar modelos não há não há fórmulas mágicas e comecem a testar e errar e errar rápido e aprender e ver como é que as coisas funcionam e portanto os tais petroleiros que existem muito nas televisões vão ter que perceber que no limite o youtuber tem mais sucesso e mais não assim ontem à noite estava a ver que o youtuber mais bem pago é um mil dezoito anos caramba que já tem brinquedos e tudo à volta dele portanto são novos mercados e o mercado dos mídias é um mercado que não é fácil que se está a transformar mesmo por exemplo mesmo no Netflix aquilo que são programas de investigação de documentários começam a aparecer lá e que são públicos diferentes daquilo que era o tradicional Netflix de há uns anos atrás que era o do filme depois do filme veio a série neste momento está nos documentários e no limite faz eu produtor nacional faço um filme um documentário uma reportagem de investigação uma coisa qualquer específico naquele país e para o Netflix daquele país e portanto acredito que o Netflix em breve seja uma loja tipo Apple App Store em que eu submeto dou um FII ao Netflix e ganho de acordo com o streaming que é feito e são modelos de negócio que certamente vêm para aí é radical é um quando estava a falar com uma pessoa que já tem 60 e tal anos e ele estava mas que loucura que se está a fazer isto há aqui qualquer coisa que nem estou a perceber bem o Martin Scorsese dizia-me ele assim o Martin Scorsese no Netflix nem passa nos cinemas que loucura e eu disse pois são os novos tempos são novas formas e é real aquilo que estás a dizer que o Netflix está agora a ir buscar salas de cinema portanto vou-lhe chamar foi lá à frente e agora está cá atrás é por uma questão muito simples que se chama experiência de uso é diferente eu ter ver um filme e o ponto de vista de conceito em casa no meu sofá onde eu vejo a chamar isoladamente no limite com a minha família e tornar novamente o conceito do o que eu quero ver quando quero ver ali já ao lado da rua mas com os meus amigos e portanto eles certamente estão a preparar mini salas nesta perspectiva que é eu quero conviver vendo um filme conviver e dar outras experiências que no limite não as tenho em casa mas eles percebem que o convívio e a relação e vou-lhe chamar o upsell e o crosssell de tudo isto lhes terá valor ainda não sei bem qual mas certamente é a tal lógica do dar a experiência é diferente como é óbvio quem vê numa sala de cinema à séria não nas bancos de pau mas numa sala de cinema é completamente diferente a experiência e eu não tenho essa experiência em minha casa por muito boa televisão que eu tenho com colunas e afins é diferente e é um sair para um espetáculo tal como para mim é importante ir ver um teatro ou ir ver um espetáculo quer que seja de um cantor fora é diferente a minha relação do ponto de vista de experiência a própria emoção a adrenalina é diferente e portanto acredito que eles percebam que eles têm este gap de experiência de uso portanto eles resolveram aquilo que é a agilidade mas provavelmente eles precisam de ter aqui uma aproximação muito mais forte de envolvimento é quase pôr a mão por cima ou o braço por cima do ombro da pessoa e acredito que seja muito à volta disso sim basta ler as notícias basta ler a quantidade de erros de português que é os A's sem H's os acentos ao contrário é uma coisa porque deixou de existir a figura do revisor e isso é chocante e a credibilidade que isso dá para além de muitas das vezes e como vejo aí mesmo alguns dos jornais mais digitais onde eles fazem copy-pass de outras notícias translators de Google apesar do Google Translate estar cada vez melhor e portanto quem lê português ou quem gosta de ler português percebe que aquilo é encher chouriço e mais uma vez quando não se dá qualidade aquilo que se está a fazer é matar um produto porque porque eu deixo de me representar ou de me sentir mais uma vez na tal lógica da emoção com aquela empresa e portanto se eu deixo eu costumo dizer as empresas servem para quê? para fazer dinheiro e só fazem dinheiro se derem valor acrescentado isto é suprimir necessidades de um cliente e portanto eu preciso de clientes e eu só tenho estes clientes se eles sentirem relação empatia ao conceito do cliente fã da empresa eu sou do Sporting e os vou-lhe chamar os clubes de futebol são aquilo que qualquer empresa gostaria de ter que é eu Sportingista estou sempre a perder mas gosto do clube continuo a gastar mas no mercado das empresas isso não existe porque se aquele não me dá eu vou ao outro que me dê não existe esta lógica do fã efetivo e portanto aquilo que eu quero porque eu não mudo clube de futebol e portanto quando não se dá qualidade nós matamos os negócios há aquela fábula do senhor que tinha uma loja de bolos espetacular e o filho disse-lhe ó pai atenção que vem aí a crise e portanto se calhar vamos começar a tirar aqui esta farinha vamos substituir por uma mais barata e tal e vamos ganhar aqui e portanto a dado momento já não tinha clientes porque deixou de ter a qualidade que o pai lhe deu e não foi a crise foi precisamente porque matámos aquilo que é a qualidade a qualidade paga-se mas um cliente hoje em dia os clientes estão cada vez mais exigentes naquilo que é o processo da qualidade naquilo que é a relação portanto eu quando compro uma mala Louis Vuitton sei qual é que é a qualidade que eu tenho eu quando compro uma mala cavalinho eu sei qual é que é a qualidade que eu tenho e portanto mas eu sei qual é que é o mercado de um eu sei qual é que é o mercado de outro se a Louis Vuitton a dado momento quiser baixar a qualidade do seu material mantendo o preço e portanto aquilo que vai acontecer é que outra vira a substituir a Louis Vuitton isto é as empresas têm que perceber o que é que são onde é que querem chegar mais uma vez estratégia e não podem descurar aquilo que é a qualidade do seu produto para aquele mercado isso é essencial educação educação é um desafio e é um desafio para professores os alunos estão lá e os professores é que têm que mudar porque os alunos são conforme dizes são alvos daquilo que se está a passar no mundo os professores têm um desafio que é a sua própria transformação digital porque eles foram educados com os métodos da revolução industrial com eu estou aqui para debitar a matéria e tu estás aqui para me ouvir nem tens que falar agora estou a exagerar no conceito mas mais para dar esta esta imagem e hoje o aluno que está na na à frente de um professor naturalmente até derivado aquilo que é a evolução dos tempos gostemos ou não gostemos nem estou aqui a colocar isso em em causa os alunos todos nós estamos muito mais informados há pouco estavas a comentar nos anos 80 íamos à banca de jornais ainda hoje de vez em quando eu vou à banca de jornais ver o que é que é mas para todos os efeitos íamos à banca de jornais e de facto comíamos aquilo que nos davam hoje em dia este comer é muito mais alargado e portanto nós estamos muito mais informados de tudo os tais gostos os tais nichos havia um livro que é o que é a cauda longa e nesse livro percebemos que de facto os nichos vão ter cada vez mais um impacto brutal e portanto as pessoas estão mais informadas especificamente e no limite eu tenho um aluno à minha frente que no limite sabe mais do que eu daquele tema e portanto este conceito enquanto professor e eu também sou professor neste sentido que é nas minhas aulas eu tenho que ter a noção que eu estou lá obviamente para passar informações em particular para aqueles que sabem menos do que eu mas acima de tudo para os guiar em si a minha forma mesmo a minha forma de dar aulas hoje é diferente daquilo que foi a minha forma de dar aulas há 10 anos atrás eu há 10 anos atrás de facto estava com o meu chip revolução industrial 1.0 hoje já estou na 4.0 e a caminho da 5.0 isto é a minha preocupação é dar-lhes ferramentas dar-lhes situações reais dar-lhes é aplicar quase direi conceitos de storytelling a dizer-lhes se vos acontecer esta situação como é que vocês reagem se um cliente vos deram um fichero excel e disser criem uma base de dados à volta disto são situações que eu na minha disciplina de base de dados no técnico não tive disseram-me é assim que se faz unicamente quando eu percebi também no meu dia-a-dia empresarial que eu não podia ir lá atrás à minha disciplina do técnico e dizer este modelo aqui não se aplica como é que eu vou fazer e portanto aquilo que nós temos que preparar os nossos alunos é obviamente para aquilo que são as bases são os alicerces como é que se montam as coisas mas acima de tudo como é que perante determinados problemas eles são obrigados a pensar e houve aqui uma geração e eu tenho estas duas gerações de filhos e direi que os mais velhos estão numa geração eu tento que isto não aconteça mas estão numa geração em que tudo lhes é dado e a realidade da vida não é assim e portanto aquilo que nós temos que fazer é empurrá-los a tomar consciência a pensar nos temas e não é fácil porquê? porque se desde a pré-primária as pessoas são levam com baldes e não pensam quando chegam no limite à universidade e depois mais tarde às empresas ficam à espera que lhes deem as coisas que as coisas não caiam caiam do céu quando não caiam e portanto o processo de um professor e eu hoje tenho whatsapps com os meus alunos e eu tenho colegas que me dizem eu o meu telemóvel com alunos nem pensar e eu digo em 10 anos nunca tive problemas quando passam a fronteira eu digo meu caro esta é a fronteira just that e portanto esta lógica o dar-lhes ferramentas o dar-lhes a possibilidade deles assistirem às aulas e podem estar em casa estou com uma plataforma de streaming hoje tenho um MBA em que eu tenho um aluno na Suíça em França no Brasil em Angola e tenho alunos na sala então estamos todos a conviver e a discutir temas e portanto mais uma vez o processo do professor que no limite não é destas áreas tecnológicas perceber como é que eu vou utilizar tudo isto estas ferramentas é um processo às vezes doloroso porque não sabem assustam-se têm medo e assumir que o professor sabe menos que um aluno é também um desafio e portanto eu sou eu costumo dizer que eu sou muito informal nas coisas mas formal naquilo que tem que ser mas sou de facto informal eu não sou do o professor ou o professor doutor e coisas de gente não tenho disso quando tem que ser tem que ser mas não é cada macaco no seu galho ou no seu local e portanto o professor tem que fazer este shift de facto de aproximar-se dos alunos e não o professor que está lá em cima como até se vê nos filmes lá em cima no palanque e os alunos lá no auditório houve um filme que me marcou muito porque depois às vezes é quando vamos ver filmes às vezes sozinhos e de facto este filme o filme que mais me marcou fui vê-lo sozinho e que se chama Clube dos Poetas Mortos e esse é um exemplo claro daquilo que é a relação que um professor deve ter com os seus alunos de proximidade e não de distância o professor é humano os alunos são humanos o professor tem as fragilidades e os alunos têm as fragilidades cabe-nos obviamente cada um sabendo aquilo que é o seu papel mas o professor é um mentor mais do que de facto o professor de debitar matéria e este é um processo de transformação do ponto de vista de educação que não é fácil porque alguém com 50, 60 anos que tem 20, 30 anos de experiência exatamente da mesma forma a debitar matéria o fazer este shift não é fácil e que calha este e que cria medos naturais e portanto cabe neste caso vou-lhe chamar ao Ministério da Educação perceber isto acredito que já tenham percebido e portanto tem que fazer uma estratégia de transformação digital de ensino não das matérias não do dos temas mas na forma de interação de facto existem como é óbvio culpas de todos isto é como num divórcio normalmente a culpa nunca é sempre de um é sempre dos dois e neste caso de todos alunos pais professores ministérios etc bom obviamente e portanto a questão e a discussão é vamos continuar assim a afastar-nos cada vez mais ou queremos criar valor para todos e portanto temos de perceber o que é que o que é que podemos o que é que podemos fazer e temos que entender mesmo que temos que preparar alunos para trabalhos que ainda nem sabemos que eles vão existir nem para resolver problemas que nem desconhecemos isto é e dou um exemplo naquilo que são que são processos de transformação que a pouco e pouco vamos introduzindo naquilo que são os nossos cursos onde na universidade onde estou onde no caso das informáticas a título de exemplo nós introduzimos há uns anos aquilo que são as competências comportamentais isto é preparar o aluno para estar no mercado de trabalho numa empresa num projeto genericamente aquilo que são as soft skills que são essenciais antes nestas áreas de informática achava-se que o geek é que era e depois como é óbvio percebe-se se temos um geek no meio de uma empresa que não se relaciona como eu vi um caso numa empresa em que um deles tinha a secretária e estava virado para a parede porque não queria estar virado para o resto da equipa isto é não existe coesão e de facto as empresas são equipas é como numa equipa de futebol eu tenho que ter os vários jogadores para jogar e portanto dentro da universidade eu tenho que começar a preparar isso fizemos estas alterações estamos a mudar algumas os próprios currículos de algumas disciplinas estamos a introduzir novas disciplinas a pouco e pouco ainda agora no próximo no próximo semestre vamos estar estamos a introduzir uma a disciplina que é a computação na nuvem isto é aquilo que antes vou-lhe chamar no currículo normal programação há um dois três mais alguma um sistema distribuído e coisas do género nós hoje em dia não podemos estar fechados naquilo que é o tradicional vou-lhe chamar naquilo que eu há 20 anos atrás ou há 25 26 estudei no técnico exatamente da mesma forma eu tenho que introduzir aquilo que são novas tecnologias hoje em dia o pessoal mexe em robôs e este objetivo é de facto desenvolver aplicações distribuídas mas não é numa cloud é em várias cloud é ter a capacidade de desenvolver uma aplicação que vai beber de várias informações põe as clouds a falarem umas com as outras e coisas desse este é o objetivo porque é aquilo que vai acontecer é aquilo que as empresas hoje do ponto de vista prático e agora do ponto de vista tecnológico uma empresa não vai estar só casada com uma cloud ou a colocar os seus sistemas só numa cloud se calhar há uma que é boa numa determinada área e há outra que é boa noutra determinada área portanto a empresa tem que estar preparada em gerir o mundo híbrido da tecnologia mais uma vez o saber trabalhar em rede e estas são algumas das áreas que que no caso do mundo académico neste caso informático nós estamos a introduzir no seu discurso é exatamente a mesma coisa o saber e um dos principais desafios é como é que alguém de engenharia civil alguém de medicina alguém de veterinária alguém de farmácia consegue explicar ao mundo tecnológico o que é que precisa estas linguagens vou-lhe chamar negócio e linguagem técnica ou tecnológica são linguagens distintas e é difícil dentro das empresas é difícil no mundo académico também é difícil e portanto como é que eu utilizo tendências tecnologias ao serviço do negócio e isto é um processo importante que é como é que também os informáticos sabem falar com o negócio como é que o informático diz olha para isso tu podes mudar o processo esta atividade que tu fazias agora até podemos pôr aqui um sistema automatizado neste caso tu estavas a introduzir dados até hoje em dia não te preocupes eu faço-te um formulário que falas com a aplicação e ela preenche-te automaticamente porque tu reconheces a voz e portanto é também estas áreas das tecnologias perceberem como é que utilizam a tecnologia A, B e C para tornar mais eficiente aquilo que é o processo de negócio também dentro das próprias universidades como é que eu vou explicar a um sei lá um engenheiro civil olha agora tens aqui um sistema XPTO que te analisa os dados de uma forma muito fácil muito rápida e aquilo que fazias numa semana agora tens isto automaticamente não é? e é isto não é? eu lembro-me de quando estava na na empresa de software que chegava a cliente e lhes dizia tenho aqui a tecnologia dê-me só isto isto e isto e aquilo que é o seu problema que demora um dia dois dias a resolver é instantâneo as pessoas diziam isto não há milagres não não é a tecnologia há uma nova tecnologia que o pode ajudar desta e desta forma e a maioria não acreditava portanto e eu só dizia dê-me que eu prove e portanto estes dois mundos às vezes são são distintos e dentro da universidade temos que preparar como é que nós conseguimos colocar e transformar processos também novamente de educação do tal catedrático que ao longo dos anos no limite não evoluiu vou-lhe chamar os catedráticos bons são aqueles que de facto sabem muito daquela área ou da sua área de conhecimento mas também sabem abrir oportunidades de outros de outras áreas científicas a serem incorporadas na sua área de conhecimento e no seu dia a dia e não é fácil mais uma vez mas são estes que são motores dentro das próprias universidades se as universidades não têm estes ou quando os têm são segregados mais uma vez paga-se mais à frente e portanto dentro daquilo que estavas a comentar das tecnologias de gravação e afins ou ensinar televisão dos anos 80 no século 21 é dar um tiro no pé não é? porquê? porque estamos a formar profissionais estamos a formar profissionais que vão para o século 21 a saber tanto como os avós é um desafio e eu tenho tenho pensamentos à volta disso que é de facto o que é fenómico então os Google Apple Facebook Amazon mais os chineses Alibaba e Tencent e outros que é começarem de facto a mandar mais do que os próprios governos e portanto o é um risco porque é um salto no escuro é um salto numa numa perspectiva inclusivamente democrática e aquilo que eu vejo é que a tal legislação ou as tais legislações não estão a ir muitas vezes ao foco ou pelo menos na minha perspectiva isto é estão a procurar legislar da mesma maneira que do passado para problemas que são completamente distintos o GDPR é um exemplo na minha opinião o GDPR é eu estou a legislar com uma perspectiva de ninguém vai ninguém vai mexer nos dados das pessoas sem a sua autorização esquecendo-se que a tecnologia vai dar a volta a tudo isso portanto o que fizeram foi atrasar um bocadinho aquilo que é o processo tecnológico porquê? porque eu honestamente não sei quem é que fez a legislação mas aquilo que foi feito foi um conjunto de regras generalistas que obriga as empresas a ter um conjunto de requisitos mas que vou-lhe chamar o ano passado foi um ponto zero daquilo que era a minha base de dados do passado e agora vou com base nessas regras fazer quase o mesmo e de uma forma intuitiva e mais uma vez aquilo que são a própria técnica de persuadir o utilizador a carregar lá ok 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 e portanto daqui a cinco anos eu tenho exatamente a mesma base de dados faço exatamente aquilo que eu quiser do ponto de vista de informação dos utilizadores em benefício próprio que é normal eu enquanto empresa e querer saber quem é que são os meus clientes quando é que eles fazem onde é que eles estão onde é que eles o que é que eles compram quando compram quem é que é a família o cão o gato o periquito o que quer que seja se vão de férias se não vão de férias isso é importante para mim enquanto negócio o desafio é como é óbvio tentar controlar os meus clientes para que eles venham a mim e o desafio é e o risco aqui é que de facto há uma concentração demasiado grande em várias empresas isto é a pouco e pouco estas grandes empresas estão a ser maiores e o problema é que são ágeis o suficiente já não só os tais petroleiros mas são ágeis o suficiente porque trabalham em rede e de uma forma controlada porque são empresas tecnológicas e portanto num ponto central eles têm toda a informação mas tudo funciona quase capilarmente são células é quase uma lógica terrorista mas é da nova forma terrorista mas é o funcionamento delas e portanto o desafio é como é que nós conseguimos de facto ter democracia empresarial que em que estas grandes empresas não matem novas que surjam e este equilíbrio que estas grandes não quase dizer não se tornam no matrix e o filme acaba por retratar isso ou o Minority Report acaba por retratar isso e se lermos os The Rise of Robots ou o Sapiens e outros são exemplos daquilo que no limite se nós não conseguirmos e a legislação e os governos não conseguirem de facto incentivar o aparecimento de novas empresas capazes de combater no bom sentido o empresarial do termo estas grandes estas grandes vão engordando vão sendo maiores e obviamente vão sendo polvos mais controladores agora que são máquinas espetaculares até de análise e afim são espetaculares e estão a fazer aquilo que é natural eu se for trabalhar para uma empresa dessas eu faço isso é o meu negócio e portanto cabe aos governos aos estados criar condições para que apareçam muitas mais outras que balanceiem e que o poder o conhecimento não esteja apenas e só numa única empresa eu para todos os efeitos tento ainda há dias porque é que eu estou a usar a Alexa porque é da Amazon porque eu tenho um Apple e tenho o Gmail pelo menos não concentro depois ainda tenho o Facebook pelo menos tento dispersar um bocadinho no outro isto é para todos os efeitos tento dentro destas quatro equilibra-los e portanto cabe aos estados aos governos etc legislarem incentivarem o aparecimento de novas que possam ser e de facto têm aparecido muitos unicórnios agora estas estão a crescer cada vez mais basta ver o que é que se está a passar até em cotação bolsista e afins são riscos são desafios não é claro agora a legislação os legisladores têm de perceber de economia têm de perceber de gestão têm de perceber de tecnologia e não é fácil ter estas competências e eles conseguirem falar uns com os outros técnicos